respeita eu te respeito também quando você eu nunca aceitei que as pessoas quisessem tipo eu aprendi isso em casa né você tem que a pessoa tem que te respeitar e se ela não te respeitar você faz ela te respeitar porque a vida é feita de respeito gente a hora que acabar o respeito acabou tudo né então às vezes a pessoa faz uma assim você sabe é um exemplo vamos dizer se vocês são casados vocês são casados você falou então imagina se você tá com a sua mulher é sua mulher nossa não tem nada a ver com a mulher deles não da gente mas é um exemplo você tá com a mulher você tá com a sua mulher aí o cara vai dar em cima da sua mulher você falou olha para tudo bem aí a pessoa continua aí depois você vai embora a pessoa continua e a pessoa continua pô ela tá brincando falando com a sua cara tá te tirando de otário tá te tirando de otário então o que que acontece se a pessoa começa a te tirar de otário aí você não poxa você vai fazer o que você vai segunda eu acho que a primeira vez conversa só a primeira no meu caso a primeira vez tipo assim a primeira você já falou é aí você falou aí você vai embora a pessoa continua tipo na rede social ela quer o atropelado quer ser a pessoa que é isso aí tu viu na calçada agora que eu pego ela então aí essa aí beleza eu tava com ódio voltar não posso te falar nome eu tava com ódio mortal dessa mulher e eu tava falei cara eu vou pegar essa mulher vou pegar essa mulher porque ela tá me tirando para para boba e não mas eu sou aquela eu sou uma boa menina doutora fernanda passão boazinha gente é porque assim só acontece agora eu mudei eu mudei eu mudei e aí essa garota é eu acho melhor você não falar que mudou o que que acontece aí eu falei olha aí um dia especialmente aí eu tava eu não tava comer eu tava dirigindo o carro é dessa tipo assim eu tava ela tava dando em cima do cara e tipo assim não e nas vezes não é não é pela pessoa de você dar em cima da pessoa tipo não é onde não é pelo bruno é porque a pessoa não me respeita poxa tipo assim viu que o cara não quer o cara já tá saindo fora aí eu tava andando com o carro dele e a mulher a mulher ainda passou assim viu que era o carro dele pá meio acelerei com dois pés para cima dela com dois pés e foda-se não e foda-se tipo e tipo isso aí e aí eu falei olha aí que aconteceu ela quando ela viu que era eu tipo assim ela viu que ela ia que ela ia ser atropelada e se ela atravessando a rua cara a mulher atravessou a rua porque não dá pra ficar em pé que eu ia mostrar pra vocês é quando ela viu que era o carro dele ela começou a ficar andando a andando e eu já tinha poxa ó sai de sai disso que que eu não gosto acho feio pá 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 continua aí quando ela viu que era o carro dele ela ficou pá quando eu peguei vinha acelerando vinha acelerei ela pulou na calçada aí ela deu muita sorte ela foi tão tão ela foi na TV galinha não voa mas ela dá um jeito aí a mulher pegou e voou na calçada pulou aí cara ela pulou mas ela pulou assim muito branca ela deu muita sorte aí ela não deve ter acreditado que você ia fazer isso ela ah aí ela aí na hora que eu parei ainda abri o vídeo falei é assim que se mata galinha tá vendo a próxima se você não voar eu te atropelo aí você parou e falou isso pra ela que ela caiu falei falei que maravilha eu nunca mais a cena de novela cara é nunca mais eu vi isso e não foi só porque tinha uma pessoa conhecida que viu tentando atropelar ela cara mano eu juro que não foi não foi assim poxa cara pinha é porque é não sei explicar é porque pinha você já tá explicando tá falando aí a pessoa vê o carro achou que era ele não achou que era eu achou que era ele aí ela se amostrar ah meu pô deu um ódio mas você teve aquele lance de dois segundinhos de pensar o que você tava fazendo eu não é na hora gente na hora da raiva é sério na hora da raiva quando você tá com com daí vocês estão rindo mas não devem ter uma história dessa parecida ou com certeza a gente tá rindo mas é de nervoso olha é verdade gente eu já dei um tapa no meio da venta do moleque uma vez então bruno já deu já deu um chute no menino que o menino voou lá não sei aonde porque o que acontece eu já dei copada de gelo na cara da mulher é meu deus não mentira gente eu não fiz isso não assim o bruno anda pianinho por causa disso é o bruno não olha pro lado imagina os porrada que a gente vai tomar em casa gente é porque assim olha é que acontecia muito a gente tava no lounge e essa foi uma outra da copada de negócio a gente tava até com o menino a gente encontrou ele no barro a vento domingo que tava com ele no dia da copada o que que acontece eu peguei tava num lounge era era ali não era até embrasado era não era embrasado o nome ainda não falando tem tempo que eu não tô vendo tem tempo que eu não faço isso você mudou você mudou fez várias sessões psicólogos não assim porque ninguém me dá motivo mais pra ser uma pessoa má maravilhoso você fica caçando a sua pariga no instagram dele? não tem mais não tem? não não tem mais conseguiu se livrar de todas elas não tem gente eu juro porque se tiver você caça ou não? eu caço eu de verdade eu caço porque assim antigamente eu ficava eu olhava o celular assim porque assim o que eu não aceito é ser feita de boba isso eu não aceito eu amo meu marido mas eu não aceito que ele me faça de boba e ele é muito certinho de verdade eu nunca achei eu já achei mulheres dando em cima dele mas eu nunca achei ele dando em cima de mulheres nunca nunca ele tem medo também já falei pra ele que eu sei cortar eu sei anestesiar maluco você viu que eu tô dando em cima de uma barriga aqui mesmo né meu Deus do céu acho que eu acho que eu acho que ele tá tendo em cima dessa sala a gente não sabe o que a gente tá se metendo não mas ele tá certo em cima de uma linha não ele é uma pessoa não realmente Bruno eu nunca tive um problema assim de eu falar ah que que Bruno que Bruno fez alguma coisa assim não já já tive alguma coisa que eu botei é que a gente fiquei meio separada por um tempo sim com ele mas assim ele aprendeu a lição nesse tempo sofreu sofreu amargamente sofreu emagreceu eita não tá vendo como eu sou boa viu né Boninho como eu sou boa eu sou boa Boninho pegou eu sou boa eu sou uma pessoa ótima tá vendo mas fez ele sofrer um tempinho fiz assim é porque você quando acontece alguma coisa você fica triste né eu acho que ambos ficam tristes na situação não é bom pra ninguém na verdade não é bom pra ninguém então assim eu acho que você ser traído é muito ruim eu não tive uma experiência de ser traída que eu saiba espero que não mas assim acho que tem outras coisas também que vem como traição né e eu não não aceito não aceito não aceito traição porque eu nunca farei isso com ele então eu não aceito que faça comigo porque eu acho que num relacionamento é uma troca você tá casada a gente tem porque cara não é todo dia que você é casada que você tem todo dia que é feliz você leva os problemas você leva só em filme sim é porque na rua essas doidas amantes aí pra elas é só dia bom não tem problema agora quem tá dentro de casa sua mulher sabe dos seus problemas você sabe dos der que é mas ... eu não sei Obrigado.